Nós estamos aqui com mais um Mad Max em 4K, vamos lá gente, a gente já vai começar aqui, já saindo aqui, já, vamos fazer aqui, vamos eliminar aqui o território. Ah, acho que os campos profanos dos Hordes Scrotas deveriam ser destruídos. Então vamos fazer um vídeo diferente e rápido aqui, vou fazer aqui, eu tinha pensado em fazer uma coisa no vídeo anterior, mas agora eu mudei de ideia e estou fazendo outra. Ah, você aqui. Agora, ele está exposto, agora eles estão abertos. Pera, acertamos aqui. Acertamos aqui. Acertamos aqui. Ah, estamos na linha de fogo. Vamos para ali. Eu vou fazer isso aqui, olha. Eu vou fazer isso aqui. Acertamos aqui. Na linha de entrada, vai ter uma fraqueza. Ah! É muito bom! Ainda não! Não! Vamos! Vamos! Nossa! Sim! Vamos! 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 Beleza, eu quero uma bala dessa para uma... coisa daquele ali Tem que passar o derrubo Agora eu conserto o carro Ah, sim Você ouviu sobre aquele garoto grande, Gaspar Grope? Ele não gosta de nada de explosões Então, alguém que quer atingir ele, melhor lidar com seus garotos E desligar algum do bumbum Está na entrada à esquerda do portão Caminho lateral estreito, perigoso durante a subida O tanque de cana de chamas da esquerda do portão principal Beleza A caminha vai ficar lá Não, não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acabamos com a Z Vamos lá O que é que está na defesa agora? E tem mais uma coisa de sucatelice aqui na lateral E tem outro lado esquerdo Ah! 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 Excuse me, buddy! Ah! 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 Toma! Quando acabar, a gente pega lá Ah! Vou beber aqua Carrega aqui Isso aí Eu vou derrotar ele primeiro, Eu vou derrotar ele primeiro, depois a gente catar o... Ah! Será que eu posso descer um e descer primeiro aqui? Eu vou explorar o resto dela Você quer vir mais perto? Eu vou derrotar ele primeiro Tá, sei por aqui Aqui nós temos cartucho Lembrando que eu só ganho a munição Vamos lá então Naária Meu irmão Caraca, caras, claro que susto que eu levei O cara desceu na hora que ele vai subir aqui beleza é engraçado que eu não não deu dano é só mesmo o susto o que é esse próximo lance aqui e ela estaria por aqui a gente tem o atado que do sol é só passa por ali não E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós temos companhia! Ele é morto! O que você quer? Eu acho que são 7 no total. 7 na conta, conta mais 3. O negócio é achar esses 3 que estão faltando. Vai ter mais um ali. Vamos só ver. Nós temos um barra desde aí. O que eles queriam? Que é isso? Eu tenho que pegar ali até antes de descer. Eu sou parte que passamos. Vamos sobreviver as inscrições. Vamos lá, gente. Vamos lá. O que é isso? 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 Não se tem água. Ótimo, tem água. Tem água ali embaixo. Vamos tomarece. Agora vou direto para o Gaspar Grove. Você tem que ser matado, como um burro que você tem que matar. Seu sangue tem que arruinar a terra e seu dinheiro derrubando em pó. Bem-vindo! Vamos fazer um barril desse aqui. Eu vou te levar aqui, Tiago. Vai pegar um barril. Caraca, tu é burro! Olha ele! Seu sangue é como um burro, Negra! Caraca! O problema é que eu também não quero falar disso, né? É um cara burrice. Eu acho que as pessoas ainda acreditam em você. Hehehehe. O que é que vem? Precisa de fora! O que é que vem? Não, desculpa! Vá! Tá boa! Você tá bem, desculpa! Não, desculpa! Não fica, desculpa! Não, desculpa! É muito rápido Quando o cara tem uma fraqueza assim, é muito rápido Aí no caso dele, é a cor de carroceria que a gente desbloqueia Antes de descer, eu quero fazer uma coisa aqui Será que não vai ter nada aqui, mas sempre dá uma volta aqui Atirador, às vezes pode ter alguma bala perdida aqui Aquela caixinha de munição, né? Isso aqui é exatamente o que a gente está vendo Isso aqui era uma plataforma petrolífera Aqui não tem mais nada no meio, literalmente Tá? Beleza que não tem mais nada para a gente pegar Então só ficou a estrutura Essa estrutura Só a estrutura dela externa Só os pés, né? E com isso aqui a gente... Só com esses pés aqui que a gente... Que eles fizeram a... Toda a estrutura... Toda a estrutura... Tudo o resto, tudo o resto, tudo o resto... Eu agradeço a você... Você me desculpa Eu não sabia que você e o Dinky D Ele não era tão forte assim Eu agradeço a você Tudo o resto Vamos gravar essa estrutura de volta pro... Vamos gravar pro gente Depois a gente... Termina aí a próxima... a gente fazendo outro vídeo aqui mais um carinha bunda até de cor tá até amarelo aqui beleza tem mais algumas coisas aqui para fazer e isso aqui tem mais esses dois aqui para fazer mais um eu vou começar a fazer esse daqui essa coisa aqui acho que eu vou fazer um comboio eu vou acabar com o boi eu vou acabar com o boi eu E aí 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 E aí